É isso aí pessoal, terça-feira 26 de janeiro de 2016, Santos, Estação do Valongo e olha só quem está chegando, o bonde de Santos, o bonde turístico que agora faz ponto inicial e ponto final aqui na Praça, aqui na Estação do Valongo, no Largo Marquês Monte Alegre, onde fica também o Museu Pelé Aqui eu estou aqui com o seu GC, motorneiro, remanescente do Serviço Municipal de Transportes Coletivos trabalhou até 1971, que foi quando os bondes foram extintos e hoje o senhor trabalha aqui, o senhor chega a dirigir bonde ou não? Não, hoje eu só conto a história É, só conto a história Mostra só a carteirinha que o senhor mostrou para mim É a carta de habilitação Carta de habilitação para dirigir o bonde na época Olha só, é uma carta Ou seja, é a carta para poder dirigir bonde Ou seja, o senhor fez um curso, provavelmente, né? Fiz De como dirigir bonde E era difícil dirigir bonde, não? Não, não é Tinha que tomar cuidado com as pessoas, tinha uma visão total Uma visão total Porque naquele tempo era muito bom, porque não tinha semáforo, não tinha nada Tinha praticamente trânsito também, né? Os bondes eram respeitados Era respeitados Os carros que tinham, não chegaram na linha do bonde, não dava manerada As pessoas davam prioridade para o bonde também, né? Davam prioridade para o bonde E era uma tarefa bem conta também, né? O senhor já estava parado O senhor já está desde o começo, desde o ano 2000? Trabalhando aqui, não? Não, eu vim em 2005 2005 Então, há 11 anos, vamos dizer assim, já está aqui fazendo serviço. Então, ele está sempre aqui disposto. As pessoas tiraram suas dúvidas sobre o bonde, sobre como era o sistema de bondes. Porque ele trabalhou. Ele viu, ele é um testemunha ocular dos bondes. Então, o bonde agora está aqui, no Valongo. Obrigado, Sr. José. Ele já é bem conhecido. Ele sempre conta muitas histórias. Eu até estava contando aqui sobre... O vídeo anterior, infelizmente, parou a bateria. Mas ele contou para mim que os bondes, eles tinham um ponto final aqui, né? Também. No caso da estação de trem. E até havia um desvio que o bonde parava aqui, enquanto os outros bondes seguiam em frente. Aqui temos um bonde português. Que veio do Porto, Portugal. Ele agora foi... Ele sempre recebe umas pinturas diferentes. Este bonde aqui foi doado para a Cidade de Santos. Juntamente com outros dois. E agora está com essa pintura aqui, alusiva ao Pelé. Camisa 10. Do Santos Futebol Clube. Porque aqui temos o Museu Pelé. Que é neste casarão antigo. E atrás, temos um bonde. Que é do sistema de Santos. Remanescente do antigo serviço de bonde de Santos. Que, por um bom tempo, ele ficou em São Paulo. Ali na estação Bresser. E hoje, algum tempo atrás, ele voltou para Santos. Não tem motores. Ele só funciona com o rebocado, né? Por enquanto. Mas é um bonde bem típico. É um bonde genuinamente santista. Quer dizer, foi construído na Escócia. Mas ele é um bonde que circulou, de fato, aqui na Cidade de Santos. É isso aí, pessoal. Então agora o bonde, que era antigamente na Praça Mauá, o Terminal. Agora está aqui. E está aqui no Valongo. Pertinho aqui do antigo Porto de Santos. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.